No passado era conhecido como Jack Estripador Nunca tive medo do campo de batalha Eu gostava do cheio de sangue A sensação da lâmina atravessando o inimigo Mas isso ficou para trás Agora, essa espada não é apenas uma arma Essa espada é um instrumento de justiça Mas parece que alguns ainda querem conhecer o Jim Jack É um instrumento de justiça Quem vai ser o próximo? Você, você aí atrás Podem ver todos juntos Vai ser mais divertido Toda vez que eu não vou estar com água Mas se for vendo, eu vou mais para lá